Tô adorando essa sua versão, Pequena Sereia. Tá linda! Olha, Pequena Sereia! Ai, o pessoal nas redes sociais tá falando isso, que você tá cara da Ariel e da irmã da Elza, do Frozen. A minha filha me chamava de Ariel quando era pequena. Ficou lindo esse cabelo assim, volumoso, adoramos. Você sabe que é, né? Sim, eu ouvi no começo do programa, achei demais, arrasou. Demais o passeio que você fez com a tia, não? Olha, eu fui com a tia pra Cotia, pra fazer um passeio que combina muito bem com esse clima quente, sabe? Um passeio que envolve água, envolve sol, envolve diversão. Vamos ver? Vamos. Depois tem as melhores dicas de São Paulo com ela, Pamela Domingues. Ah, o verão! Época boa pra fazer passeios ao ar livre. E hoje nós estamos em um parque aquático em Cotia, eu e ela. Uhul! Oi, tia Aparecida! Tô chegando! Eu vim com o meu barco! Você tá maravilhosa nesse seu barco de monstro, tia. Olha, que lindo! Me dá uma carona, hein? Eu dou, eu peguei trânsito ali na Paulista, desculpa. Peguei um congestionamento ali na Marginal. Hum, entendi. Lágua ali. Tá gostosinho esse passeio, tia? Tá gostoso, faz bem pra perna. Faz, né, Fortaleza? Olha, olha! Ai, estacionei. Você é boa, hein? Você quer entrar? Eu quero, posso? Por favor. Você me conduz no passeio? Vem cá. Vamos, cabelinha, passear! Vamos, tia! Muita ação! Muita ação! Velocidade! Velocidade! Bora! Bora! Olha como é gostoso, como sai do lugar! É carrinho de bate-bate! Vamos lá! Com forte, tia! Tia, para que você trouxe a sua bolsa com guarda-chimba no pedalinho? Ah, porque vai que os guarda-paranois têm que mostrar minha celinha. Ah, entendi. Vai que chove, de repente. Não, e essa aqui, olha, é boa, porque na verdade eu te mostrei, é uma sombrinha. Ah, mas pode abrir até para nós não pegar som. Olha, olha, olha! Gente, uma mulher prevenida, vale por duas. Ah, agora sim! Olha que gostoso! Que delícia! Ai, que passeio ótimo! Nossa, agora podemos ficar a tarde inteira aqui pedalando. Pedalando e cantando. Lá, lá! Tia, o pedalinho foi só para aquecer. Agora eu quero mais ação. Um passeio mais radical. Radical? Com velocidade. Velocidade? Uma competição. Competição? Bora lá! Ô, tia, precisa mesmo de tanta coisa assim? Ah, vim passar o dia com você, olha. Trouxe o cooler, a bolsa com a identificação, as aves. Tem lanchinho aqui? Ou vai ter, mais tarde nós cobre. Eu trouxe uns petiscos, tremoços, ovo roxo. Gente, o dia promete, minha gente, promete. Promete, tá pesado. Vamos lá! Tia, guarda essas coisas no armário, que não dá para ficar andando assim. Tia, você já andou de bugue? De bugue, já? Bugue, já? Já. Onde? Aqueles que vai da areia, assim, aquelas tudas lá. Ah, tá. Sim, sim. Foi com a excursão. É verdade. Foi com a excursão. Passeio bom esse. Nossa, nós curtimos demais. Esse é o bugue. Hoje você vai andar de buguinho. Vem cá, olha que gracinha isso. Mas não só vai andar, como vai competir comigo. Ah, é? Nós vamos fazer corrida? Uma corrida que eu espero que você pilote buguinho melhor do que você dirige o pedalinho. Se for assim, vai dar tudo certo. Isso é uma verdade. Agora você falou tudo, que era o charboso. Tia, não tem segredo, tá? É só acelerar e frear. Mas lembra de frear. Frear ele. Isso. Tá bom. Tá bom? E acelerar muito. Ai, meu Deus. Ai, aquele rapaz é o prêmio? Não, tia. É assim. Quem ganhar fica com o rapaz ali, o serenho. Tia, você tá roubando? Não, não tô, não. Também, meu chapéu. Ganhei, ganhei, camelinha. Não valeu, tia. Por quê? Porque a senhora roubou. Ah, não é que eu roubei. Eu peguei o atalho. Ah, entendi, derrubou o cone, pegou o atalho. Não vale, não vale. Ganhei o chapéu. Por que você fez isso? Por que você queria tanto ganhar? Por causa do sereio. O moço da bandeira, é isso? Ai, eu acho ele lindo. Ah, agora a senhora se entende com ele, então. Sereio, vem cá. Lindo, tia. Isso é meu prêmio. Ah, é? Vou fazer companhia aqui pra você, então. Vou dar o rolê comigo. Bora! Dá calor na tia, muito. Ah, obrigada, camelinha. Se deu bem, hein, tia? Aproveita o passeio. Aproveita você também. Vamos. Tchau! Valeu, hein? Partiu! Que fase, hein? A senhora, hein, tia? Não tem jeito. Mas, gente, foi só uma brincadeira essa competição, tá? Aqui, na verdade, o buguinho é educativo. É verdade. É pra ensinar sobre o trânsito, mas nós somos ousadas. É, nós brincou. E competimos. Nós brincou. Mas não pode, né? Não pode. Vamos refrescar, tia? Ai, nossa, eu não vi a hora pra você falar isso. Piscina! Opa! Piscina, amor, piscina, amor. Piscina, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscina, amor, piscina, amor, bom pra gente se beijar. Piscina, amor, piscina, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Ai, que delícia, tia! Ai, agora estamos devidamente... Trocadas. Trocadas, olha o charme. Prontas para darem um mergulho. Na hora, piscininha, amor, piscininha, amor. É isso agora? Tá em alta, hein, tia? Tá pronta pro carnaval já. Tia, você dança bem? Eu danço, eu sou considerada praticamente uma mistura de uma chacrete com uma bolete. Nossa, deve ser algo assim memorável. É, eu sou boa, eu sou boa de dança. Vamos dançar na água, então, porque vai rolar uma aula agora. Ah, é? A gente queima umas calorias, diverte um pouco e depois faz um lanche. Aí alegra a turma, né? Porque duas beldades entrando na piscina. Esse clube vai parar agora. Vocês estão gostando aqui do clube? Sim! Vocês passaram protetor? Sim! Vocês me conhecem? Não! Fecha de mim. Olha que sucesso que eu sou. Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de bola, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Neste momento, agora, 1h05, Tio Cacau está indo almoçar. Ah, eu acabei de ouvir dizer que o rapaz tem que sair pra almoçar. Ah, é? Eu acho que eu vou assumir a função dele. Você vai dar aula de dança? Eu sou coreógrafa. Uma salva de pós pra minha amiga aí, pessoal. Ai, que graça! Olha como ela vem. É! É! Tem que chamar alguém da arte. Ai, que graça! Vem, sua linda. Dá uma volta aqui, ó. Oi, turma! Ai, que graça! Vamos dançar! Pro lado, pro outro! Vem, vem, oi, oi, oi! Ai, dá um sucesso, né? Acho que eles me gostam. Vocês estão preparados? Quem tá gostando, grita! Ai, ele está gostando. Eu acho que foi um sucesso. Tia, passear com você sempre é bom demais. Eu adorei o nosso dia. Ai, camelinha, eu que o diga. É sempre encantador nos passeios, né? A gente se diverte, né? A gente tem uma... Ai! Ai! O que tá acontecendo, tia? Você tá escutando o que eu tô escutando? Nada! Sim, olha isso! O que você tá escutando? É o canto do sereio! O canto do sereio? Que canto, tia? Ué, tu me sentindo envolvida pelo canto do sereio. Você não tá ouvindo? Não. Então sou só eu. Olha o canto do sereio, que coisa apaixonante! Fale mais sobre esse passeio, Pamela Domingues. Vocês pegaram o dia de sol que teve, né? Não, que bagunça que ia sair com a tia, né? Notamos. Não tem como controlar ela em lugar nenhum. Imagina num parque aquático, com sereio e tudo mais. Foi muito divertido. Pegamos um ótimo dia de sol, mas acabamos de gravar e começou a chover. E foi parar só hoje. Foi parar só hoje. E já pensamos, vamos usar então esse sol bonito pra anunciar o final de semana, pra exibir essa matéria tão divertida. E as melhores dicas de São Paulo, não me canso de dizer. Quem que traz pra gente? Pamela Domingues. Bora lá então, programar o final de semana, que já tá em ritmo de carnaval, né? Ainda bem. 100%. 100% carnaval. A primeira dica é uma exposição, pra quem não quer tanto, um ritmo de carnaval ainda. Que tal ir aqui na Avenida Paulista, na Japan House? Está em cartaz por lá uma exposição belíssima, que é o seguinte. Uma artista usou 180 mil hachis, aqueles palitinhos que a gente usa pra comer comida japonesa, e criou uma grande instalação. Então o nome é Construção, a artista é a Tadashi Kawamata. E tá vendo só esse percurso? É um caminho inteirinho feito com hachis. É muito bonito. Eu já vi várias fotos da obra da Avenida Paulista, ela colou mesmo o hachi, pra falar um pouco sobre isso, sobre o que vai pro lixo, né? Porque é descartado. A gente usa e joga fora. E ela resolveu então usar esse material pra transformá-lo em arte. Então ela levanta questões sobre necessidade, barra desejos humanos. Então é muito interessante o trabalho dela mesmo. Rende excelentes fotos. Já vi cada foto legal na internet dessa exposição. Porque é isso, é um labirinto então de hachis, composto por 90 mil pares. Olha que lindo. Muito bonito. E ela faz recortes interessantes, né? E o que eu acho mais legal é ela ter tido essa ideia, né? Pensado em usar um material como esse pra fazer uma obra tão diferente e bonita. Essa exposição, ela é gratuita, assim como tudo lá na Japan House. Ela fica até o dia 12 de abril, de terça a sábado, das 10 às 8 e domingo, das 10 às 18. Domingo, a Paulista está fechada, né? Aberta pra nós, fechada para os carros. Então é um passeio excelente pra que você faça. Fica quase na altura do Shopping Paulista. Finalzinho ali da avenida, então, na frente da Casa das Rosas, tem a Japan House, que por si só, a arquitetura da casa já é um passeio. Porque é lindo, bem bonito mesmo. Tem um cafezinho lá também, tem lojinha e tem essa exposição. Além do que eu sempre falo de lá, que é, faça xixi. Porque o vaso sanitário, ele abre, ele esquenta, ele levanta. Igual no Japão, é super diferente. Então, vá ao banheiro, quando você for na Japan House, que faz parte também do passeio, você vai curtir. E a exposição fica até o dia 12 de abril, então, por lá. Aproveite. Gratuito? Gratuito, gratuito. Final de semana é um pouquinho cheio, às vezes, tá? Sim. Tem fila, como é uma exposição nova, mas vá, vá que vale a pena. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ganhador do Oscar, né? Que foi o Parasita. Você assistiu esse filme? Assisti. É maravilhoso, né? Você gostou? Muito. Ele é forte, ele é bem intenso, ele começa você rindo, achando que é um filme bem humorado, e depois é uma grande tragédia. Mas o que esse filme fez foi colocar em pauta, né, o cinema coreano, que ninguém costumava falar muito sobre isso, né? E, de repente, viu que há trabalhos tão bonitos como esse, desse diretor, que é o Bong Joon-ho. E aí, achei muito interessante que o CCBB, desculpa, o CCSP, criou uma amostra que se chama Made in Korea. Então, Made in Korea. Nessa amostra, eles vão justamente exibir filmes coreanos que nós não recebemos, que não chegam aos cinemas, que a gente não tem tanto acesso, e que são obras tão legais quanto o Parasita. Achei bem legal, e a proposta é filmes que custem até 4 reais. Então, até 4 reais é o que você vai gastar, o preço máximo. Tem também o Parasita, por lá em cartaz, mas tem também o Modern, que é o outro filme do mesmo diretor, que também é excelente, e de outros tantos artistas, diretores e atores coreanos, que talvez você aí de casa, assim como eu, nunca tenha ouvido falar, e agora sim há oportunidade para que você mergulhe nesse universo. Essa amostra fica até o dia 23 de fevereiro, de terça a domingo. Tem vários filmes gratuitos, e alguns custam até 4 reais como o Parasita. Mas a maior parte, você não vai gastar nada. Aproveite. Bom, agora vamos falar de carnaval? Vamos. Vamos, então. Pré-carnaval aqui em São Paulo, que já está com um clima de carnaval, porque para selecionar estes blocos, foi difícil. Porque tem tanta coisa na cidade, mas tanta coisa, mas trouxe alguns para crianças, outros para adultos, e um bloquinho para cachorro. Sim, teremos o pré-carnaval canino no Butantan Shopping. A ideia é que você leve o seu cãozinho, você vai se vestir, ele também, vai ter desfile dos cachorrinhos com os seus donos, vai ter show de agility, vai ter caminhada pelo shopping, vai ter aplicação de vacinas gratuitas contra a raiva, vai ter adoção de animais também, além de uma entrega de kits. Para você participar, tem que se inscrever pelo petsdaysp.com.br, para que você consiga, então, receber esse pacote da alegria. E olha isso, olha isso, gente, foquem nessas fantasias. Não, não tem maturidade para um cachorrinho de Mulher Maravilha? Olha, eu já participei de muitos eventos pets em São Paulo, e eu acho que eles gostam. As minhas rasgam a fantasia. Não, as minhas detestam, mas esses cachorrinhos, porque vão vários pets celebridades nesses eventos, sabe, Rê? Tem vários, tem vários. Não acredito, jura? Tem até uns que usam óculos de sol, e eles se portam, eles se comportam, eles posam para fotos, eu juro. Vai da água, tá? É a coisa mais engraçada. Um pet celebridade. Eu fui já jurada de desfile de cachorro. Não acredito, Pamela. E eu não tinha maturidade, realmente, eu só gritava. Esse ano, acho que não dá mais tempo, mas algum ano, vamos fazer um desfilinho aqui de... Nossa, vamos muito. Você jurada, porque você já entende do assunto? Nossa, vamos demais. É um show de fofura. Eles todos fantasiadinhos. Não acredito. É muito legal mesmo. Então, essa é a dica que vai acontecer neste sábado e domingo, das 2 às 18. Agora, bora falar dos blocos para criança. Fofíssimos. Amanhã, teremos o bloco Mamãe Eu Quero, que os ritmistas, eles estarão fantasiados de vários personagens. O tema desse ano é Macha e o Urso, aquele desenho bem famoso, sabe? Esse bloco foi criado em 2015, justamente com o objetivo de trazer um carnaval com segurança para a criançada. E aí, os adultos se divertem e as crianças também. É amanhã, então, às 10 da manhã, na Praça Irmãos, Carmen, na Sumaré. Chegou, tem bastante gente, é lá. Já para os adultos, o primeiro bloco é o Sargento Pimenta, que surgiu em 2010, lá no Rio de Janeiro, com um grupo de fã dos Beatles. Então, o repertório deles traz justamente canções dessa banda, com arranjos de samba, marchinha. Então, é uma proposta bem interessante. Esse bloco vai sair amanhã, às 9 e meia da manhã, na Faria Lima, na altura do número 4150. Também viu, Muvuca? É lá. Esse bloco é grande, vai ter bastante gente lá reunida. Também amanhã, ao meio-dia, tem o bloco Casa Comigo. Você vai nesse? Vou, eu não sabia que a gente estava no ar. Vou no Casa. E esse bloco surgiu em 2013 e a proposta é uma folia genuína, aberta e democrática. Então, o pessoal se veste de noiva, padre e freira. A bateria chama Bateria da Sogra, com 50 ritmistas que tocam marchinha, samba, forró, indie e o que mais a galera quiser. É amanhã, ao meio-dia, na Avenida Ipiranga 700. Já no domingo, temos monobloco, eu sou tão fã deles. Eles foram criados em 2000, no ano 2000, durante uma oficina de percussão. E são 170 integrantes que fazem, assim, marchinhas tradicionais, samba, xote, forró, funk, MPB. É muito, muito legal. Eles fazem uma batucada, todo mundo abaixa. Ai, é memorável. Então, esse vai ser domingo, a uma da tarde, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera. Então, aqui pertinho da gente. E também, no domingo, tem o bloco Me Chama Que Eu Vou, com Sidney Magal. É um desfile nostálgico, muito divertido. Com músicas como Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue e Febre Por Você, Me Chama Que Eu Vou e muito mais. Esse bloco é na Avenida Hélio Pelegrino 200, que fica na Vila Nova Conceição, também perto do parque. Domingo, às duas da tarde. Esses são só alguns dos blocos, tá, Rê? Tem muita coisa na cidade. Tem muita coisa. Pra circular de carro, inclusive, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Amanhã, pra gente, é como se fosse o grande carnaval, né? Assim, na verdade, já foi. Antes, o carnaval acontecia antes em São Paulo. Esse ano será antes, depois e durante também. O carnaval realmente começa amanhã e termina só no final de fevereiro. Quer saber mais? Entra no Instagram da Pamela, de verdade. Entra. Só tem coisa legal. É arroba Pamela Domingues, espero por lá com mais dicas. Arroba Pamela Domingues. Você vem segunda nos sabores? Eu venho segunda. Você já sabe o que que é, não? Não sei, é surpresa. Toda sexta eu pergunto pra passar raiva. Mas é gostoso, eu garanto. Tenho certeza. E sexta-feira que vem, a gente vai ter bloquinho de carnaval aqui, Pamela. Teremos bloquinho e estarei aqui. Eu vou vir com uma coisinha na cabeça. Ah, basiquinha. Tem também? Venho, uma coisinha básica. Aí não vejo a hora de te ver. Rê, você arrasa no carnaval. Eu olho pra você, eu quero pular. Vamos juntas. Vamos juntas. Bom demais. Então, bom trabalho. Até segunda-feira. Obrigada, até. E mais dicas, Instagram da Pamela. Pamela Domingues. Obrigada. Obrigada, meu amor. Vai com Deus. Um beijo. Bom final de semana, Rê. Pra você também. E aí